Palma da mão A onda leva, hoje é dia da caça, amanhã do caçador Não pense que meu coração, não pense que meu coração é de papel Mas não brinque, não brinque com meu interior Camarão, camarão que dorme, a onda leva Hoje é dia da caça, amanhã do caçador Camarão que dorme, camarão que dorme, a onda leva Hoje é dia da caça, amanhã do caçador Não quero, não quero que o nosso amor A carne é sim, o coração, quando o homem é sempre amigo Só não faça gato e sapato de mim Pois aquele que dá pão, nem dá castigo Só não faça gato e sapato de mim Pois aquele que dá pão, nem dá castigo Não pense que meu coração, não pense que meu coração é de papel Olha a palma da mão, não brinque com meu interior Camarão, camarão que dorme, a onda leva Hoje é dia da caça, amanhã do caçador Camarão que dorme, camarão que dorme, a onda leva Hoje é dia da caça, amanhã do caçador Não pense que meu coração, não pense que meu coração é de papel Mas não brinque, não brinque com meu interior Camarão, camarão que dorme, a onda leva Hoje é dia da caça, amanhã do caçador Camarão que dorme, camarão que dorme, a onda leva Hoje é dia da caça, amanhã do caçador Hoje é dia da caça, amanhã do caçador Hoje é dia da caçador Hoje é dia da caça, amanhã do caçador Hoje é dia da caçador É de mar, do reina São José É de mar, do reina São José Meu São José, São José Tu protejas a serrinha Que felicidade minha Eu vou ter te contemplar Tua que é bela, é tão bela e feito um pouco Mas quem te pede socorro Não é só quem vive lá Quem te agradece Por ser tão bem assistido E ter sempre conseguido Tantas glórias a teus pés É, quem sobe o povo Carregando lata d'água Solta o riso e esquece mágoa Faz o sempre a brincadeira E de onde é É de mar, do reina São José 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 Vida leva a mim Deixa a vida me levar Vida leva a mim Deixa a vida me levar Vida leva a mim Sou feliz e agradeço Por tudo que eu tenho Só passa a camada pelas mãos do céu Agradecendo ser fiel Ao destino que Deus me deu Se não tenho tudo o que preciso Se não tenho tudo o que preciso O corpo que eu tenho eu vivo De manchinho lá vou eu A coisa não sai do jeito que eu quero Também não me desespero O negócio é deixar rolar Aos trecos e barranos O corpo é eu E sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Deixa a vida me levar Vida leva a mim Deixa a vida me levar Vida leva a mim Deixa a vida me levar Vida leva a mim Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu E deixa a vida me levar Vida leva a mim Deixa a vida me levar Vida leva a mim Deixa a vida me levar Vida leva a mim Sou feliz e agradeço Por tudo que Deus me deu Alô, Madureira! Valeu! Alô, a igreja de São José ensina Boa noite, boa noite! Boa noite!